Veja só, o Brasil supera a média mundial de adoção de cripto e o Nordeste lidera dentro do país. Então sabemos que o Bitcoin e as criptomoedas tem avançado bastante no mundo todo, mas no Brasil especificamente esse nível está muito maior do que a média. E a gente percebe que o Bitcoin se desenvolve melhor quando há necessidade disso. Então países que não estão passando por problemas financeiros, países mais independentes, normalmente acabam não tendo tanta adoção do Bitcoin e das criptomoedas assim. E o Brasil, como está afundando cada vez mais, está pulando cada vez mais no Bitcoin e nas criptas. Vamos comentar sobre isso. Meu nome é Marcos Eduardo, desde já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar um like nesse vídeo, assim você nos ajuda bastante. Então a gente sabe que o Bitcoin é descentralizado. Ele foi feito para não existir uma entidade central que controle. Esse é o objetivo principal. Muita gente, talvez até a maior parte das pessoas que começam a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, tem um objetivo final de enriquecimento ou, de alguma maneira, aumento de capital, ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Esse é o objetivo de, talvez, 90% de quem entra nesse mercado. Tanto é que grande parte das pessoas que entraram no Bitcoin, pelo menos até 2020, mais ou menos, era a galera que tinha caído em pirâmide financeira. Ele começou a ver lá, nossa, esse negócio de Bitcoin, não entendo bem como é, mas tem uma empresa aqui que está oferecendo aí 4, 5, 10% ao mês, 30% ao mês. E isso ajudou a popularizar o Bitcoin, todo mundo foi tomando golpe por conta da sua ganância, mas depois foi entender que sim, Bitcoin é um negócio sério, é uma moeda que realmente funciona. Então, enquanto o governo pode ver o seu saldo na conta, ele pode bloquear seu dinheiro, pode tirar o dinheiro da sua conta bancária também, Quando você tem Bitcoin, criptomoeda, Bitcoin, vamos falar de Bitcoin especificamente, dentro de uma carteira, por consequência, o Estado não consegue ver quanto tem, muito menos bloquear, muito menos tirar de você, a não ser que esteja em uma corretora de criptomoeda, mas por base, não tem como fazer isso. Daí, com essa observação, a gente percebe que os países que começam a entrar em crise financeira começam a aderir mais rapidamente ao Bitcoin. A gente tem o caso da Venezuela. Tem um amigo meu que foi para a Venezuela, já fazia alguns anos isso, e lá já estava em crise financeira, já fazem anos que a crise permeia e a pobreza aumenta. Mas na época que a coisa ainda estava mais civilizada, lá um amigo meu, que é o Rodrigo Ambrizzi, que tem o canal Bitcoin Block, ele fez uma viagem para a Venezuela pagando tudo em Dash, que é uma outra moeda, no caso, a governança da moeda patrocinava ele, na época e tudo, né? Ele foi para lá pagando tudo em criptomoeda. Então, você tinha o fenômeno de muitos estabelecimentos ter a plaquinha lá na porta. Não aceitamos a moeda estatal, aceitamos Dash, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, enfim, aceitava criptomoeda. Porque Bitcoin, as criptas, elas podem ter grandes oscilações, isso é um fato. Mas, entre ter uma grande oscilação, que pode ser para cima ou para baixo, ou uma moeda que só afunda, é melhor você estar na criptomoeda, que pode ser para cima ou para baixo, né? E se você pega a média histórica do Bitcoin, é alta. Tem até um áudio famoso que o pessoal usou aí, né? Ah, é alta, é alta infinita. Vai ter umas correções no meio do caminho de 80%, 90%, mas de fora isso é alta. E pode parecer piada, mas é verdade. É assim mesmo que a coisa funciona, né? E ele foi lá, pagou tudo com o Dash, pagou tudo com criptomoeda, fez até um documentário na época. E depois disso, a gente viu também a Argentina crescendo muito o uso do Bitcoin e das criptomoedas, porque a crise também estava apertando lá. E agora, adivinha só, a crise está apertando aqui no Brasil, e está levando as pessoas a começar a utilizar Bitcoin e criptomoedas. Não, Nordeste, brasileiro, lidera a adoção de criptoativos no país, com 45,3% de investidores, acima da região Sul, 43,4% e Sudeste, 40,7%. Então, é uma média alta que a gente tem aqui, é uma média alta geral. Só que o Nordeste está crescendo ainda mais do que as outras regiões, ou seja, é a região que mais tem problema de crise, é a região do país que, financeiramente, acaba sendo menos desenvolvida, e por conta disso, eles estão aderindo ao Bitcoin e às criptomoedas. Bom, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe um like aí no vídeo. Até mais!